Rádio Fogo Aroldo bate um papo com você Vamos participar, vamos debater Ele luta junto com você Pra fazer o mundo melhor Aroldo de Andrade, Aroldo de Andrade Nas nove ao meio dia um amigo pra valer Aroldo de Andrade, Aroldo de Andrade Um programa feito pra você Está entrando no ar, Aroldo de Andrade Está entrando no ar, Aroldo de Andrade Rádio Globo Se a mentira que é tão somente a verdade que não foi De tanto ser repetida como verdade passa a ser aceita E nem por isso deixa de ser mais dia menos dia desmascarada No entanto enquanto dura Mais ilude a quem mente do que a quem a mentira é endereçada Por isso é que já hoje os psicólogos a encaram como um mecanismo de compensação Mente quem quer se iludir primeiro Pra iludir depois com a ilusão que criou para si Um mentiroso tem necessidade da mentira para seguir vivendo Precisa dela e a utiliza para se prevalecer dela Há mentiras inócuas e há mentiras constrangedoras Mentir mentimos todos Uns mais, outros menos, mas mentimos Mas a triste verdade é que a vida é de tal modo insólita e madrasta muitas vezes Que é pela mentira que se busca um afago, uma carícia, uma recompensa que negada foi Triste é sempre o relegar de uma mentira E é exatamente isto o que você não entende Minha querida Juliana Há dois anos na firma onde você trabalha ingressou uma mulher de trinta e poucos anos De início arredia e distante, aos poucos se foi integrando no ambiente E logo passou a ser absorvida pelo grupo de mulheres com as quais tinha que trabalhar Excelente, profissional, era atenciosa, educada, prestativa, muito gentil E não só conquistou a confiança dos chefes, como ganhou a amizade das companheiras De si, não falava, não se sabia se era casada, solteira, se vivia só ou se tinha alguém em sua vida E isso intrigava todas que com ela conviviam Todas se abrindo em confissões das mais íntimas Um dia, porém, uma se atreveu a indagar Então se soube que era separada e que ficara com um casal de filhos para cuidar Com isso, ainda mais íntima se tornou do grupo E logo trazia um álbum para mostrar o retrato dos filhos A partir daí, parece que a cortina de sua vida se descerrou E frequentemente comentava os problemas que tinha com as crianças Uma lhe trazia um presentinho para o menino Outra se lembrava de mandar uma lembrancinha para a menina E ela agradecia como vida sensibilizada Como nunca faltava, durante dois dias não veio Telefonando que o menino estava muito doentinho Preocupada, você decidiu visitá-la Pegando no departamento de pessoal o endereço dela Ao sair do emprego, para lá se dirigiu E qual não foi a sua surpresa Quando não encontrou ninguém em casa Querendo deixar um recado com o porteiro E querendo saber da saúde do menino Você foi informada de que ela vivia só Não tinha filhos, nunca os teve E mais surpresa ficou ainda Quando o porteiro narrou isso tudo Entregada, curiosa, como toda mulher Você procurou informar-se como a vizinha Quando então a mentira foi revelada O álbum dos garotos Com certeza não é dela É o álbum de uma amiga Os filhos não são dela Ah, mas por que mentiu? Meu anjo, paramos aí Não procure desvendar o mistério Ou muito me engano Ou ela, sabendo que você lá esteve Conversou com vizinha e porteiro Envergonhada Não mais voltará ao emprego O simples fato de mentir e se documentar Talvez revele a frustração profunda Que tem em não ser mãe Eu sei que melhor seria adotar uma criança Já que este parece ser o seu maior E mais frustrante desejo Mas quem é que pode saber das razões Que a impedem de realizá-lo? Eu sinto muito Mas sua curiosidade Por mim não poderá ser saciada Eu espero apenas Que tenha compaixão, piedade Por uma mulher Que exibe como seus Dois filhos alheios Pela necessidade de tê-los Sem poder realizar-se na maternidade Certo de que assim será Com ternura e com carinho Pra você um abraço E este meu bom dia Rádio Pobre 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 O que você faz